Olá, bom dia! Segunda-feira, dia 28 de julho, gelada na região. Agora os termômetros marcam entre 13 e 14 graus aqui em Sorocaba. Por isso, antes de ir ao trabalho, o conselho é se agasale para não pegar aquele resfriar água e, claro, acompanhar aqui conosco o Noticidade de Manhã com as principais notícias da nossa região nas primeiras horas do dia. E o que esquentou no fim de semana foi o esporte com os clássicos paulistas. Corinthians ganhou do Palmeiras no primeiro clássico na Nova Casa pelo Brasileirão. E depois de dois anos, o São Bento voltou a enfrentar o Atlético Sorocaba. O jogo foi pela Copa Paulista e deu bentão. O Noticidade de Manhã dá destaque também às novas pacientes do Hospital Psiquiátrico em Veracruz. Do Hospital Veracruz, elas foram transferidas na semana passada para o Hospital Mental por determinação da justiça. E agora, os familiares reclamam da mudança. E você que procura um emprego, fique atento e fique com a gente. Nós vamos mostrar as principais vagas da região e ainda um curso de graça oferecido pela Unitem em Sorocaba, para você que pretende se recolocar no mercado de trabalho. E a gente tem também os detalhes da bonita Romaria em São Roque no final de semana. E a nossa equipe acompanhou tudo de pertinho. Mas antes dessas e outras notícias, o que a gente acostuma a acompanhar também é a situação do trânsito na nossa região. Sete horas e dois minutos, J. Abreu já está posicionado aqui, passando frio provavelmente nesta manhã de segunda-feira, para passar o recado aos nossos telespectadores motoristas que vão ficar bem informados a partir de agora. Bom dia, J. Quais são as novidades no trânsito de Sorocaba nesta manhã e região para quem vai sair de casa neste momento? Bom dia, Fernando. Bom dia a você que acompanhou a noticidade de manhã. Olha, está frio mesmo por aqui, Fernando. A dica para quem está saindo de casa é se agasalhar bem. O vento ajuda a ficar ainda mais frio aqui na Avenida Dom Aguirre, próximo ao Praça Lions, que é onde a gente está. O trânsito neste momento por aqui é tranquilo. O motorista consegue desenvolver com uma velocidade considerável, consegue as paradas apenas nos semáforos mesmo. O mesmo se repete nas outras ruas, principais ruas e avenidas da cidade. O movimento também é tranquilo nas rodovias. No sistema Castelo Raposo, o motorista só vai enfrentar dificuldades na chegada à capital, por conta da lentidão, já nas marginais dos rios Tietê e Pinheiros. A mesma coisa se repete para o sistema Anhanguera Bandeirantes, para quem é da região de Jundiaí. Agora falando sobre o fim de semana, um motorista morreu depois de bater de frente com outro veículo na rodovia Emerenciano Prestes de Barros, a SP-97, que liga Porto Feliz a Sorocaba. O acidente foi no quilômetro 22 e a pista chegou a ficar interditada, mas logo foi liberada. Infelizmente, a vítima morreu no local. O outro acidente mais grave, Fernando, foi aqui próximo de onde a gente está, na avenida Dom Aguirre. Felizmente, nesse caso, nesse acidente, ninguém morreu. Um carro capotou. Veja. De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo seguia no sentido bairro da avenida Dom Aguirre. O carro capotou, arrancou a cerca de proteção e foi parar no rio Sorocaba. Peças ficaram espalhadas pelo local do acidente. Três ocupantes do veículo, que não tiveram a idade revelada, foram socorridos com ferimentos leves ao Hospital Regional de Sorocaba. O trânsito chegou a ficar interditado no local por alguns minutos. As causas do acidente serão investigadas. Está aí um acidente realmente muito grave. E olha, um outro assunto que a gente sempre fala aqui no Cidade de Manhã, em todo o jornalismo da TV Sorocaba e SBT, é a embriaguez ao volante. Teve um caso como esse também. Infelizmente, acontece muito. Um homem de 29 anos foi preso em São Roque, depois de bater em um veículo que estava estacionado. De acordo com a polícia, ele estava visivelmente bêbado. E o teste do bafômetro só comprovou que já era aparente. Para piorar a situação, o motorista não tinha habilitação e a documentação do carro estava atrasada. Ele foi preso e até este final de semana não tinha pago a fiança de R$ 1.400,00, que tinha sido estipulada pela polícia. Fernando, é com você aí do estúdio. Obrigado, Jota, pelas informações iniciais. Daqui a pouco a gente volta. São sete horas e seis minutos. Muito bom dia para você que liga aqui na TV Sorocaba e SBT e acompanha conosco nesta manhã de segunda-feira, 28 de julho, o Noticidade Manhã. A gente mostrou na semana passada a transferência de pacientes do Hospital Mental para o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba. E neste final de semana, nossa equipe acompanhou a visita dos familiares e, olha, teve muitas reclamações por conta dessa mudança. Neta de uma paciente do Hospital Mental trazida para cá, Márcia conta que a preocupação maior é com a mistura com os homens, já que no Mental havia só mulheres. Tem uns homens muito agressivos e isso está deixando a gente muito apreensivo, porque lá as mulheres não tinham, o único acesso aos homens eram os visitantes. Ela desaprova a maneira como foi feita a transferência, mas diz que a avó está sendo bem tratada. Pelo que a gente está vendo lá dentro hoje, que está mais calmo, está tudo bem. A chegada de 218 pacientes também foi percebida por quem já estava internado no Vera Cruz. O filho de Célia tem esquizofrenia e está há oito anos no hospital. Eles estão muito inquietos, muito inquietos. Porque é difícil, né? É a mesma coisa numa casa da gente, né? Que fosse para eles, é, né? Que fica. Eles ficam num lugar que só tem eles. Aí chega um monte. Tanto é difícil para quem chegou, como é difícil para quem está. Célia conta ainda que uma queda de energia atrasou o almoço de domingo. Ficou sem luz. O paciente não tinha almoçado ainda. A transferência foi feita pela Prefeitura na semana passada. Segundo o Executivo, o Hospital Mental não recebia repasse do SUS por falta de documentação. E salários de funcionários estavam atrasados. O hospital tenta reverter na Justiça a liminar que permitiu a retirada de pacientes. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba, que não nos respondeu de forma oficial, geralmente por e-mail. Mas, por telefone, nos informaram que a situação no Hospital Mental era insustentável, com falta de remédios e alimentos. Disseram ainda que o Veracruz está, sim, preparado para receber mais pacientes e que será necessária também uma força-tarefa para a adaptação delas. E para facilitar essa adaptação, alguns funcionários do Hospital Mental devem ser contratados para trabalhar no Veracruz. Sobre homens e mulheres no hospital, a assessoria informou que eles estão em alas separadas. O corpo de um homem foi encontrado no bairro Marília, em Salto, esta noite. A Polícia Militar chegou ao local após receber um chamado de que houve um disparo de arma de fogo. A vítima, de 36 anos, foi atingida na cabeça e morreu no local. A APM ainda não tem informações sobre a causa e o autor do crime. O caso será investigado. E um bebê e duas mulheres foram feitos reféns neste final de semana em uma chácara, no bairro Cáfaro, na zona rural de Piedade. De acordo com a polícia, felizmente ninguém ficou ferido. Três bandidos armados, entre eles, olha só, um idoso, invadiram a casa e levaram R$ 5 mil, aparelhos eletrônicos e uma caminhonete. Um carro da família também foi utilizado na fuga, mas a quadrilha abandonou o veículo a 5 quilômetros do local. Por enquanto, ninguém foi preso. E agora um alerta. Importe legal de arma também é crime e da cadeia. Olha só, um comerciante de Sorocaba acabou preso depois que a GM foi até o bar dele, na Avenida Itavuvu, depois de denúncia. Encontrou um revólver de calibre .38 de uso restrito. Para a equipe da guarda, o homem disse que a arma não era dele. O delegado de plantão encaminhou o suspeito de 38 anos ao CDP de Sorocaba. E ainda em Sorocaba, um homem também foi preso com pouco mais de 180 porções de LSD. A droga estava no apartamento do suspeito, na Vila Barão. A PM chegou até o local depois de uma outra denúncia anônima de que lá havia uma briga entre casal. E ao revistar a residência, além das porções de LSD, também foi encontrado um tijolo de maconha. O suspeito de 27 anos, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi encaminhado à cadeia de São Roque. Bom, e agora nós vamos a São Paulo saber quais são os fatos que marcaram o final de semana. É a nossa conexão com o SBT Manhã. Carolina Guaidas. Um policial militar foi assassinado numa suposta tentativa de roubo na Zona Leste de São Paulo. A mulher dele, que também é PM, foi baleada. Os dois criminosos detidos são menores de idade. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. Quem tem todas as informações e conta essa história pra gente é a repórter Larice Neves. Luiz Telmo Pessoa foi atingido duas vezes na cabeça. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O capitão da polícia militar foi ferido em frente de casa na Zona Leste de São Paulo durante uma tentativa de assalto. Ele e a mulher foram abordados por três bandidos. O policial reagiu, lutou com os criminosos e acabou sendo baleado. A mulher dele, que também é capitã da PM, foi ferida no braço e passa bem. Dois ladrões foram detidos. Eles têm 14 e 17 anos. O outro conseguiu escapar. O outro conseguiu jogar. O outro conseguiu.